Senhoras e senhores, uma boa noite para todos que estão me acompanhando agora nesse momento. Pasmem! Se você estiver fazendo alguma coisa dentro da tua casa, parem nesse momento. Novas informações sobre o paradeiro da menina Ana Sofia. Essa é uma bomba de verdade. Uma bomba, pois foi revelado, isso mesmo, acaba de ser revelado onde o corpo de Ana Sofia está. Isso mesmo, fica por aqui para você entender tudo aqui direitinho, viu? O local e como foi que isso aconteceu. Olha só essa novidade no caso da menina Sofia. Então já deixe o seu like aí, compartilha esta informação que é bombástica, tá bom gente? Se você é novo por aqui, não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que será postada aqui no canal, tá bom? Olha só gente, uma bomba no caso da menina Sofia. Foi revelado nesse momento onde está o corpo da menina que continua desaparecida. Só que é o seguinte, a dona socorro, a mãe da menina, acaba de fazer uma grande revelação. E esta revelação, ela fez a repórter do Cidade Alerta. Algo extraordinário, esta informação que foi obtida justamente por eles, tá? Por eles. Então o Cidade Alerta acabou de anunciar sobre o paradeio da menina Ana Sofia. E quem fez essa revelação, apontando o lugar onde a menina está, foi a própria mãe, a dona socorro. Porque quando foi perguntado a ela, dona socorro, o que é que a senhora acha? O que aconteceu com a sua filha? O que é que a senhora acha que aconteceu de fato? A dona socorro disse, olha, eu tenho certeza que foi o Tiago, pelo olhar dele desconfiado. Todas as vezes que a gente se aproximava dele, ele olhava com um olhar de desconfiança. E outra coisa, a minha filha, eu tenho quase certeza, a minha filha está no apartamento. Ou seja, no prédio de luxo, no condomínio de luxo, onde o Tiago trabalha. Olha essa bomba, meu povo. A mãe de Sofia acredita que a sua filha está escondida, morta, sem vida, no condomínio. Até porque, aos arredores do condomínio de luxo, onde o Tiago trabalha, que, por sinal, a Grace, a repórter do Cidade Alerta, afirmou que ela esteve lá na porta do condomínio. E ela disse que a rua lá e os condomínios que existem lá, onde o Tiago trabalha, na mesma rua, são condomínios de luxo. São condomínios que é o mastopadão da região, da cidade. Então, ela disse que o lugar é bem bonito, porém, é cercado por uma mata. Ou seja, a mãe de Sofia está alegando que o Tiago tirou a vida da filha dela e, com certeza, a menina deve estar morta ali na região do condomínio. Olha só, gente. Segundo a polícia, eles acreditam que a menina foi morta dentro da casa do Tiago e foi conduzida a outro local para um esconderijo. Por isso que a polícia, até agora, não conseguiu achar. Inclusive, a polícia está buscando informações do paradeiro do Tiago. Mas esta revelação é bombástica. A mãe de Sofia acaba de revelar o local do corpo da menina. Ela afirma porque coração de mãe, muita gente diz que não se engana, né? Mas o coração é enganoso. Mas a dona Socorro tem tanta convicção que a filha pode estar para aquele lado que muita gente está dizendo que coração de mãe não se engana. Então, se a dona Socorro está sentindo que o corpo da sua filha deve estar lá, naquela região, é bom a polícia ir lá, né? Entrar dentro daquele apartamento, olhar por trás, na frente, aonde for. Entrar dentro da mata, pinta e borda. Mas tem que achar essa menina, né? Já vai fazer três meses aí e a menina continua desaparecida. Então, foi uma revelação bombástica da mãe da Sofia, acreditando ela que a filha está ali na região do condomínio. E vocês, o que acham? Deixa aqui nos comentários, é muito importante. Vou ficando por aqui. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.